E é cada vez mais complicada a situação das unidades prisionais do Estado. Com a paralisação dos agentes, que já dura mais de uma semana, vários serviços estão comprometidos. Cerca de 200 agentes prisionais se reuniram em assembleia na frente do centro administrativo. A proposta, elaborada pelo governo, não agradou a categoria que reivindica melhorias salariais e a incorporação de gratificações no salário. Uma contraproposta foi entregue para a secretaria pelo sindicato. Um percentual direto no vencimento de 20%, a inclusão dos técnicos e administrativos na Lei 472, e também a majoração da gratificação que o governo fez com a proposta ontem de 30 para 60. Nós ampliamos esse valor de 30 para 100%. É tratar com a categoria a possibilidade de uma greve indeterminada até o governo atender a pauta. A paralisação está causando transtornos dentro e fora dos presídios. Algumas delegacias estão com as celas lotadas. O banho de sol, o encontro com advogados e visita de familiares foram cortados. Com 80% da categoria em estado de greve, o DEAP vem negociando com os agentes a manutenção parcial dos serviços. Vamos lembrar que os agentes estão trabalhando, estão comparecendo nos plantões, entretanto não estão realizando todos os serviços como forma de protesto. E a realização desses serviços no dia de hoje é que foi flexibilizada, dando uma demonstração de maturidade e de que nós estamos, eu acredito, caminhando para a convergência. A OAB ingressou ontem à tarde com uma ação civil pública com um pedido de liminar, exigindo que o sindicato disponibilize no mínimo 30% do efetivo, para que os advogados possam continuar atendendo normalmente os clientes dentro do sistema prisional de Santa Catarina. A ação tem 32 páginas e foi encaminhada agora, pedido da justiça para o governo, que tem 72 horas para se manifestar. Inclusive, para minimizar os problemas, o Conselho Estadual da OAB sugere que o estado disponibilize policiais militares para garantir a segurança de advogados. Temos recebido muitas reclamações de colegas de todo o estado de que não estão conseguindo se comunicar com seus clientes. Por conta disso, também ouvimos reclamações de que audiências estão sendo canceladas. Por conta disso, foi que a OAB entrou com essa ação civil pública, pedindo para ter acesso ao presídio, sob pena de multa diária de 60 mil reais. No final da tarde, algumas delegacias, por ordem judicial, iniciaram a transferência de presos em todo o estado.